E se começou hoje o verão no hemisfério norte, aqui pra nós foi o inverno que chegou. Nesta madrugada, a 1h24, a estação mais fria deu as caras. E neste ano, tem novidades nas temperaturas em boa parte do país. Ele chegou meio tímido, mas chegou. Bom, como todos esperavam, vamos dizer que não. Porque o frio desse primeiro dia de inverno até deixou alguns encolhidos. Se protegendo como podiam, buscando um solzinho pra se aquecer. Mas sempre encontramos os corajosos da estação. O inverno começou hoje, tá sem frio? Sem frio. Você era muito corajosa. É, obrigada. Mas não vai ser necessário tanta coragem assim não. Porque de acordo com os especialistas, o inverno desse ano será diferente dos anos anteriores. Não fará tanto frio assim. Outra novidade é que não haverá a presença de outros dois fenômenos. O Laninha e o El Ninho. Os institutos que estudam isso, principalmente os institutos dos Estados Unidos e da Austrália, indicaram que a gente voltou a um período neutro. Então, o segundo semestre desse ano não deve ter influência de nenhum dos dois eventos. Nem o El Ninho, que é o aquecimento do Pacífico, nem da Laninha, que seria o resfriamento dessa região. A gente deve ter um inverno que é frio como sempre, mas não tão frio, né? Não vai, não, não espera-se nenhum, não espera-se um inverno muito frio. Mas isso não quer dizer que não haverá períodos de baixas temperaturas. No inverno, o principal fenômeno meteorológico que acontece são as frentes frias. Então, quando a gente tem a entrada de uma frente fria, ela pode vir acompanhada de chuva. E, normalmente, após a passagem dela, a gente tem uma massa de ar frio atrás. Então, a gente tem as quedas das temperaturas mais acentuadas com a passagem de uma frente fria. Normalmente, as frentes frias atingem a região sul, mas também podem atingir a região centro-oeste e sudeste. A climatologista também falou sobre as chuvas, motivo de preocupação especialmente para o sudeste, por causa dos reservatórios. Na região sul, a gente vai ter normalidade da precipitação, mas não descarta-se a possibilidade de ter chuvas acima da média. Já nas regiões leste da região nordeste e norte da região norte, onde a gente tem uma estação chuvosa em vigência agora, espera-se que as chuvas sejam abaixo da média histórica. Já no centro-oeste e no sudeste, em relação à chuva, a gente está no período seco. Então, para essas duas regiões, não espera-se grandes acumulados de chuva. Cenário e condições que, para quem entende de clima, são típicos da estação mais fria do ano. Mas que sempre leva um tempinho para todo mundo se acostumar com ele. O frio. O frio. O frio. O frio. O frio.